Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. Hoje para resolver com vocês aqui três questões sobre regra de três composta. Só que a cereja do bolo dessas três questões aqui vai ser um macete que eu vou passar para vocês. Obviamente não fui eu quem criou esse macete, tá? Mas a maioria dos professores não lhe passa isso. Então assim, macete de regra de três composta você vai ver nesse vídeo e você está no vídeo certo. Sem mais conversa, vamos fazer essas três questões de regra de três composta agora. Bom, vamos lá pessoal, a leitura da primeira questão diz o seguinte, ó. Para fazer 180 metros de um muro foram necessários 15 homens trabalhando 18 dias de 10 horas. Quantos dias de 6 horas serão necessários para 30 homens fazerem 60 metros do mesmo muro? Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Por que eu sei que isso daqui é uma regra de três composta e não uma regra de três simples? Fácil, a regra de três composta tem mais do que duas grandezas. Se tivesse só duas grandezas, regra de três simples. Tem mais que duas grandezas, pode ser 3, 4, 5, 10, tanto faz. A regra de três é dita composta. E o que são grandezas? Tudo aquilo que você pode contar ou medir. Então você tem aqui a grandeza, ó. Número de metros, né, ali do muro, comprimento, né, no caso. Tem uma grandeza aqui. Tem a grandeza quantidade de homens. Tem a grandeza também número de dias. E também tem a grandeza número de horas. Ou seja, eu tenho quatro grandezas e já basta pra que a gente diga, né, que essa regra de três é uma regra de três composta. Tudo bem? Então vamos lá. A ideia é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui número de homens, tá? Vou botar aqui H de homens. Do lado de H eu vou botar D de dias. Do lado de dias eu vou botar o H minúsculo aqui, ó, que eu vou falar de horas, tá bom? E aqui o comprimento do muro, né, vou botar um M aqui de muro, né, ou de metros também, tanto faz, seria o comprimento do muro. E vou começar o preenchimento da seguinte maneira, ó. É, homens. Então 15 homens, tá aqui, ó. 15 homens. Trabalhando 18 dias. Então 18 aqui embaixo do D, que são dias, tá? 10 horas. Então abaixo do Hzinho. E fazem ali 180 metros do muro. Tranquilo, então aqui, ó. 15 homens trabalhando 18 dias, 10 horas por dia, né, constroem um muro aí de 180 metros. Aí a partir daqui, continuando a leitura, quantos dias, opa, a pergunta tá aqui, ó, de dias. Então tá embaixo do 18, tá bom? De 6 horas, opa, as horas agora são 6. Serão necessários para 30 homens, então aqui, ó, debaixo do 15, né, debaixo do H, eu tô colocando 30, fazerem 60 metros do mesmo muro. Então aqui eu tenho 60. Olha, uma das partes, né, uma das dificuldades de uma regra de três composta é você avaliar as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Com esse macete aqui, com o macete de regras de três composta, você não vai mais precisar avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente só precisa separar o que é o processo e o que é o produto. Como assim, Reinaldo? Olha só, você concorda comigo que homens trabalhando durante alguns dias, durante algumas horas, isso tudo aqui faz parte de um processo para que esse muro fique pronto? Então, isso daqui, essas três grandezas aqui, fazem parte do processo e essa grandeza aqui é o produto. Uma vez que você separa, fica muito simples. Fica comigo aqui. Detalhe, você reparou também que quando eu comecei a ler, eu não comecei já colocando o M de metros aqui, o M de muro, né, M de metros aqui. Eu comecei aqui pelo H de homens. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz questão de deixar o produto, que eu já sabia aqui que seria a construção do muro, deixar aqui no finalzinho. Fica muito mais simples. Toda vez que você tem o processo e lá no final você coloca o produto. Por quê? Você não vai mais avaliar se a regra de três, se as grandezas, né, é setinha para cima, setinha para baixo. Esquece isso. Você vai fazer isso daqui, ó. A multiplicação vai ser isso, ó. Vai pegar essa linha aqui, vai ficar um pouquinho torto, né, que eu estou sem régua aqui, ó. Desceu e veio para cá. Vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Só que quando você chega aqui na hora do produto, você sobe e vai para lá. Tranquilo. É só isso que você vai fazer em qualquer que seja a regra de três composta, tá? Em qualquer exercício de regra de três composta, você não precisa mais avaliar as setinhas, se é para cima ou se é para baixo. Então vamos fazer essa questão aqui, ó. E agora na multiplicação, ó. 15 vezes 18 vezes 10, aí eu caio aqui para o 60. Então, ó, 15 vezes 18, vezes 10, vezes 60. Tudo isso daí vai ser igual a outra multiplicação aqui embaixo e lá no final eu subo. 30 vezes x, vezes 6, vezes 180. Beleza. Agora que eu tenho aqui, né, eu vou simplificar de um lado, de outro também e resolver essa equação aqui. Na hora que eu for simplificar, eu sei que tem muita gente que não curte simplificação. Vai ter gente aqui nos comentários que vai falar, ah, não simplifica mais não, não sei o quê. Mas assim, pessoal, o vídeo tem que ser curto, tá? Senão você já vai sair daqui daqui a pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou começar a simplificar. Mas se você não quiser simplificar, não tem problema algum. Vem aqui, ó, 15 vezes 18, vezes 10, vezes 60. Você vai ver o quanto dá. Desse lado aqui vai fazer a mesma coisa, sendo que o x vai estar aqui também. Depois o resultado que você encontrar aqui passa para baixo do outro resultado dividindo e bola para frente que você vai conseguir. A minha simplificação vai consistir no seguinte. Eu vou cortar esses zerinhos aqui, ó. Eu tenho um zero aqui, com um zero aqui, mais dois zerinhos do outro lado, tá bom? Então dois zeros de um lado, eu tenho que cortar com dois zeros do outro. Uma vez feito isso, o que eu posso fazer aqui, ó? Cortar esse 6 aqui com esse 6 aqui. São valores iguais. Da mesma maneira o 18, ó. Corto o 18 desse lado com o 18 do lado de lá. Vamos ver o que sobrou? Desse lado esquerdo aqui sobrou o 15, ó. Eu não mexi nele, só ele, né? Sobrou apenas o 15 aqui. Então eu vou colocar, porque seria 15 vezes 1, né? Vou dar o próprio 15, ó. 15. E do lado direito da igualdade é 3 vezes x, que vai dar 3x. Pronto, eu tenho aqui 15 é igual a 3x. Esse 3 que está aqui multiplicando, ele desce dividindo. Então a gente chega na conclusão que x vai ser igual a 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Sendo 5, 5 dias é aqui a letra C. É o gabarito da nossa primeira questão de regra de 3 composta. Percebeu o seguinte? Se você tem o costume de fazer problemas, né? Envolvendo regra de 3, o que você tinha pensado aqui? A grande maioria, tá? Eu sei que alguns já sabiam desse macete. Ia começar a botar setinha aqui, né? Setinha aqui pra cima, ó. Se eu tenho mais dias pra trabalhar, eu preciso de menos homens pra trabalhar. Então dias e número de homens são grandezas inversamente proporcionais. Depois é continuar no dias, porque é ele que tem aqui a incógnita, né? Ah, se eu tiver mais dias pra trabalhar, eu posso trabalhar menos horas por dia. Então dias e número de horas são grandezas inversamente proporcionais. Depois é comparar dias com o comprimento do muro. Se eu trabalho mais dias, meu muro fica maior. Então eu tenho aqui duas grandezas diretamente proporcionais. E armar as frações ali, as multiplicações. E inverter fração, porque tem que estar com a seta no meio de lugar. Enfim, te daria muito mais trabalho. Então assim, você já conhecia esse macete de regra de 3? Fala pra mim aqui nos comentários. Fala assim, ó. Eu já sabia ou eu não sabia? Fala aí pra mim e vamos lá pra segunda questão de hoje de regra de 3 composta. Também realizada através do nosso macete. E a leitura diz o seguinte, ó. Se 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de uma cerca, quantos homens serão necessários para construir mais mil metros da mesma cerca trabalhando 30 dias? Vamos separar aqui em colunas as nossas grandezas. Eu tenho aqui, ó, homens. Então eu vou botar aqui H de homens. Tenho aqui dias. Mais uma vez, né? Dias. Tenho também a metragem da cerca. Vou botar aqui o C de cerca. Bom, então eu tenho 3 grandezas. Eu tenho menos do que na primeira questão. Na primeira questão nós tínhamos 4 grandezas. Na segunda nós temos 3, mas ainda assim é maior do que 2. Se é maior do que 2, nós temos aqui um problema envolvendo regra de 3 composta. Vamos lá, vamos preencher agora os valores. 20 homens, eu coloco 20 aqui embaixo do H. Trabalhando 15 dias, eu coloco 15 embaixo do D de dias. Constrói 500 metros de uma cerca. Então o 500 eu coloco aqui embaixo do C de cerca. Quantos homens? Olha, a pergunta vai estar aqui, ó. Então o X embaixo do 20. Serão necessários para construir 1.000 metros da mesma cerca. Então aqui agora é 1.000. E aqui é o quê? Trabalhando 30 dias, né? Então aqui eu coloco 30. Mais uma vez, ó. O número de homens e o número de dias é o processo para esse produto aqui ser confeccionado. Para esse produto aqui ser obviamente produzido. O que a gente vai fazer? Macetezinho. Vamos ignorar o caso aí de ter grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha como é que fica simples. Pelo esquema que eu havia apresentado a vocês, ó. Venho para cá. Desço. E continuo. Aqui agora. Venho aqui. Subo. E continuo. Show de bola. E agora o que eu tenho que fazer? As devidas multiplicações, ó. 20 vezes 15. Vezes quem agora? Vezes 1.000, né? Mudei a linha aqui, ó. Quer dizer, continuo na mesma linha. Então aqui é 1.000. E do lado direito eu tenho x vezes 30 vezes 500. x vezes 30 vezes 500. E agora o que eu posso fazer aqui, ó. Direto o zerinho, né? Por mais que você possa não gostar de simplificar, o zero é quase que obrigatório, né, pessoal? E olha aqui, ó. Três zerinhos aqui do 1.000. Eu vou cortar com um zero do 30 e mais dois do lado 500. Então três de um lado e três do outro. Dá para simplificar mais. Eu tenho desse lado aqui, ó, o 20 e desse lado aqui eu tenho 5. 20 dividido por 5 vai dar 4, enquanto 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Não preciso nem colocar ali. Dá para simplificar mais? Ainda dá. Eu tenho 15 desse lado e o 3 aqui. Eu posso dividir os dois lados por 3. Aqui vai me dar 5 e aqui vai me dar 1. Olha aí como é que ficou simples. Do lado esquerdo eu tenho 4 vezes 5 vezes 1, né? Quando eu corto tudo. Então aqui eu tenho 20. E do lado direito eu tenho x vezes 1 vezes 1. x vezes 1 vezes 1 é o próprio x. Logo, o x, que é o número de homens, é igual a 20. Eu tenho aqui letra E como o nosso gabarito. E aí, está curtindo isso? Se está curtindo, já deixa um likezinho aí. Se inscreve também no canal, porque se você for inscrito, você vai ser sempre notificado toda vez que eu postar vídeos aqui, toda vez que eu postar esses conteúdos. Vamos para a terceira e última questão. De regra de 3 composta. Se você chegou até aqui, eu sei que a minoria, né? Eu canso de falar nos outros vídeos que muita gente acessa os meus vídeos, metade vai saindo, chega no final aqui, não tem quase ninguém. Só que é quem chega no final que eu sei que vai se dar bem nas provas da vida. Tá legal? Eu sei que vai ser servidor público um dia, ou vai tentar, ou vai conseguir qualquer outro que seja o seu sonho. Então o que você vai fazer? Vai escrever aqui embaixo nos comentários, regra de 3 composta. Toda vez que eu leio esse comentário, regra de 3 composta, eu sei que você é aquele que vai passar, né? Que vai tomar posse no seu cargo público. Então vamos fazer essa comunicação entre a gente. E se você quiser saber mais, né? Sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta, e toda a matemática básica voltada para concurso público, eu vou deixar também o link do meu curso aqui no comentário fixado, tá? No primeiro comentário vai estar lá. Link do meu curso, curso de matemática básica completo, e também uma indicação que é o curso do professor Luiz Felipe. Esse curso aí de língua portuguesa, um curso que também está bombando, voltado aí para concursos públicos. Show de bola? Vamos lá para a terceira e última questão de hoje, que diz o seguinte, ó. Sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo operando 6 horas por dia durante 6 dias? Dá uma vontade muito grande de você vir aqui e cravar o 6, né? Mas está errado, sabe por quê? Vamos fazer isso, ó. Máquinas, horas, as grandezas, tá? Dias e toneladas. Beleza, ó. Então, 4 máquinas, 4 horas, 4 dias produzem 4 toneladas. Ele quer saber, ó, quantas toneladas. Então, o meu x vai estar aqui. Do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas, daquele mesmo tipo operando 6 horas por dia durante 6 dias. Não dá uma vontade de você vir aqui e colocar 6? Então, cuidado, tá? Está errado também. E vamos fazer o seguinte, o processo já está aqui, ó. Número de máquinas trabalhando durante alguns dias, durante algumas horas, vão produzir tantas toneladas. Então, toneladas é o produto. Se toneladas é o produto, pelo macete de regra de 3 composta que nós acabamos de aprender, eu faço o seguinte, ó. Vou multiplicando tudo isso. Cheguei aqui e desci. E agora, vou multiplicando tudo isso aqui. Cheguei aqui e subi. Está aí, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes x. Vamos colocar isso aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes x. É igual a 6 vezes 6 vezes 6 vezes 4. E agora eu posso fazer o quê? Vou só cortar um 4 aqui, ó. Com 4 aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui do lado esquerdo. 4 vezes 4 vezes x vai dar 16x. E do lado direito eu tenho 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Então, x vai ser igual a 216 dividido por 16. Quando você for fazer essa continha aqui, você vai encontrar 13,5 toneladas. 13,5 fica aqui sendo a questão, a letra D, tá bom? Então, mais uma questão aí de regra de 3 composta concluída com sucesso. Não esquece, para eu saber que você está aqui até esse momento, vai nos comentários e coloca regra de 3 composta para eu poder saber que você chegou até o final, saber que você está comprometido. Link do meu curso, primeiro comentário fixado. Link também do curso de português do professor Luiz Felipe, que eu indico, também vai estar lá no primeiro comentário fixado. Até a próxima. Um abraço do professor Reinaldo Mirata.